Bom dia a todos e a todas. Daremos início, neste momento, à Conferência Temática 3, Educação, Tecnologia e Sustentabilidade, que será coordenada pela professora doutora Maria Clara Schneider, magnífica reitora do Instituto Federal de Santa Catarina. Pedimos a quem tem os seus celulares que os mantenham em modo silencioso ou os desliguem. Obrigado. Bom dia a todos. Como professora, eu gosto de falar em pé. Então, eu vim aqui para dar um bom dia para vocês. Com muita alegria, nós estamos já na terceira conferência. É uma conferência muito importante. Vai tratar do tema Educação, Tecnologia e Sustentabilidade. Faz parte dos eixos que compõem a temática do Segundo Fórum Mundial. Então, nós vamos nos organizar da seguinte maneira. Cada um dos nossos palestrantes tem uma hora para expor e depois nós temos um período de debate, de perguntas. Nós temos só que fazer um controle do tempo, das perguntas, porque o Centro-Sul, aqui, essa sala, precisa ser finalizado, nossos trabalhos pela manhã, ao meio-dia. Então, nós vamos procurar manter sob controle por conta das atividades da tarde. Agradeço muito os nossos palestrantes. Sabemos dos compromissos e da intensidade da agenda deles. E eles estarem aqui com a gente é uma grande honra. Com certeza, estarão, estão abrilhantando o nosso evento e dando consistência e muita sustentabilidade ao próprio tema. Então, nós vamos começar pelo Henrique Leff, do México, a leitura do currículo dele. É sociólogo ambientalista mexicano, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Sorbonne. É professor da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México e pesquisador do Instituto de Pesquisa Social. Foi coordenador da Rede de Formação Ambiental para América Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Atua na área de Filosofia e Epistemologia Ambiental, Ecologia Política, Economia Ecológica e Educação e Formação Ambiental. Então, a palavra é sua. Doutor Henrique Leff, muito obrigada. Muito obrigado, senhora reitora. É um prazer muito, muito grande para mim estar aqui com todos vocês em um Fórum Mundial de Educação. Primeiramente, eu quero agradecer este convite para estar aqui com vocês. E vamos dedicar estes minutos, quase uma hora, para compartilhar com vocês algumas ideias sobre esta questão. Toca falar sobre a questão da educação, tecnologia, sustentabilidade. E lá, a palavra-chave de tudo isso, acho que é a questão da sustentabilidade. Porque a sustentabilidade que nos faz repensar toda esta questão do progresso, da condição da humanidade neste mundo. E com tudo isso, a questão da tecnologia, qual é o papel, o rol da tecnologia para gerar aí um futuro sustentável, um futuro, hoje podemos dizer mesmo, humano. É uma questão muito crítica porque nós estamos inseridos num mundo, num mundo que está confeccionado e organizado em torno a todo um modelo, uma ideologia, uma ideia do sentido mesmo da humanidade, o sentido do progresso. E lá, a tecnologia tem um papel primordial. E a tecnologia que aponta, claro, aí para uma ideia mesmo de emancipação. Emancipação de que coisa? Emancipação da necessidade, não? E tudo isso está configurado dentro de uma certa racionalidade, a racionalidade da modernidade. Então, a tecnologia vem agora a ser uma questão que é muito criticada, não somente crítica, mas criticada. Qual é a condição da humanidade dentro desta, já chama o Max Weber, raula de racionalidade. Não sei como se chama em português a palavra. Raula. Sim, estamos... Raula. Isso. Então, é uma questão mesmo contraditória aí. A tecnologia é o sonho aí, a promessa prometeica da humanidade, de estar indo para estádios superiores, não? Do progresso. É, como falava, de emancipação. Mas resulta que esta emancipação não é uma emancipação agora. Resulta que estamos atrapados por esta tecnologia. Então, como pensar a tecnologia? Como pensar uma educação tecnológica? Ou uma educação dentro desta configuração já da humanidade, desta codificação do humano, do ser humano dentro da ideia da tecnologia? Só para situar este debate da tecnologia, quisera compartilhar uma referência que são fundamentais para esta questão. Já falamos desta questão, este sonho prometeico da tecnologia, a humanidade se desenvolvendo para ir a estas estadias aí de artificialidade. Alguns falam da segunda natureza da humanidade. Mas só quisera dizer, a crítica mais fundamental da filosofia crítica do século passado, do século XX, isso que foi gerado por, talvez, quem é considerado o maior filósofo do século XX. Estou falando de Martin Heidegger. Para ele, a questão crítica da humanidade, a questão que ele falava, ele denominava Agestel. Agestel é este mundo já tecnologizado. E os homens, a humanidade atrapada dentro desta condição já tecnologizada do mundo. Essa tecnologização do mundo seria a resultante de toda uma história, uma história construída humanamente. A história da produtividade da metafísica, do pensamento metafísico. Para o Heidegger, o erro humano mais fundamental foi esta separação dos homens do ser do mundo. Em vez de pensar a humanidade, de pensar o mundo dentro deste pensamento do ser do mundo, foi para pensar o mundo configurado, feito como um mundo de entidades, dos entes. E neste caminho histórico, tão longo, que vai do pensamento grego, fundacional da humanidade ocidental, mas hoje é a humanidade globalizada, não? Foi configurando este mundo coesificado, um mundo, um pensamento que tem a ambição de penetrar para dentro da matéria, das coisas, para desentranhar daí as essencialidades do mundo, das coisas do mundo. E assim foi para gerar um mundo objetivo, a ciência moderna, o que ambiciona a ciência moderna, é conhecimento objetivo das coisas, não? Atrapar o mundo, controlar o mundo. E a tecnologia foi gerando aí o instrumento fundamental, não só disto que foi chamado por a racionalidade técnica, a racionalidade instrumental. Toda uma ideia que a tecnologia seria a arma fundamental para poder pensar um fim a atingir e ter na mão uma tecnologia para atingir este fim. Mas a tecnologia, este mundo tecnológico, esta questão do atrapamento da humanidade dentro da tecnologia, além de ser pensada por este Heidegger, foi uma das linhas fundamentais da crítica também da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt que foi para pensar este processo de racionalização da humanidade. como foi, se foi configurando na modernidade sobre este solo do pensamento metafísico através da história, como se foi configurando mesmo o pensamento cartesiano sobre o mundo, o pensamento da ciência moderna, de Bacon, de Locke, mesmo como se foi extrayendo aí todo este processo de configuração da racionalidade da modernidade. O pensamento racional, o pensamento que finalmente o que estava buscando era uma humanidade que pudesse sair dessas etapas da humanidade primitiva, atrapada nas questões aí da natureza mesmo, para gerar um mundo de controle. E aí